Olá, boa noite. Está a começar o Noite Informativa e vamos às notícias. Morreu assassinado a tiro o constitucionalista Gilles Sistak. O jurista foi baleado na manhã de hoje, quando saia de um café no bairro central, na cidade de Maputo. Por volta das 8 horas e 50 minutos, Gilles Sistak abandona este restaurante localizado na Avenida Eduardo Mondiane e ao Tribunal Administrativo tratar de um expediente. Fez-se este corredor em direção a um táxi, aliás, habitualmente o constitucionalista não conduzia e quando introduziu-se na viatura, sentado já no banco de trás, quatro indivíduos que se faziam transportar numa viatura ainda por identificar, descarregaram tiros sobre o constitucionalista e este, na tentativa de salvar, tanto ficou estatulado neste ponto. Ainda com vida, Gilles Sistak foi transportado de emergência para o Hospital Central de Maputo, onde submeteram-no a uma operação com o objetivo de retirar uma bala alojada na zona da Caixa Torácica. A notícia do baleamento logo se espalhou, o que levou diversas personalidades a dirigirem-se ao Hospital Central de Maputo para acompanhar de perto a situação. Quem também esteve no hospital foi uma das filhas de Gilles Sistak, que não se conteve e foi acalmada por Alice Mabota. O Hospital Central de Maputo fazia o primeiro ponto de situação em relação aos tratamentos e, nessa altura, Gilles Sistak ainda era vivo. Percebemos este paciente, que foi baleado, portanto, com ferida, perfurando arma de fogo no torres e abdômen e punho, que, neste preciso momento, há uma equipe de cirurgiões multidisciplinares que estão a operar na sala de operações. O Hospital Central de Maputo ficava cada vez mais cheio de pessoas que queriam-se solidarizar com Gilles Sistak. Era anunciada a morte do professor catedrático pelo diretor-geral do Hospital Central de Maputo. Quero informar que, infelizmente, depois de cerca de quatro horas de cirurgia, o nosso doente acabou falecendo. Infelizmente, tinha lesões a nível do tórax que, apesar de todo o trabalho feito pelos médicos, acabou perdendo a vida por volta das 13 horas, entre 13 e 5, 13 e 10, pouco mais ou menos. Houve todo o trabalho para tentar localizar os sítios das lesões e tentar corrigir. Mas, apesar de tudo, lamentavelmente, e todo o apoio que teve, foi feito a cerca de 6 litros de sangue em transfusão, porque estava a perder sangue. Há uma parte do pulmão que estava lesada, mas, lamentavelmente, acabou falecendo. Gilles Sistak não resistiu aos ferimentos e perdeu a vida, vítima de quatro balas. Gilles Sistak morre um dia depois da abertura do ano judicial, onde o presidente da República, Felipe Nunes, e os titulares dos órgãos de justiça reafirmaram o compromisso com o Estado de Direito Democrático. Sistak, naição na França, mas naturalizou o moçambicano em 2010. Eram uma das principais referências do direito constitucional e administrativo moçambicanos. Além de docente na Universidade de Duarte Monjane, era diretor adjunto para a investigação e extensão da Faculdade de Direito da mesma instituição. Gilles Sistak ficou conhecido pelo seu pensamento contrário à opinião dominante. O constitucionalista morre poucos dias depois de defender que há espaço para a criação de províncias autónomas, tal como propõe o líder da Reinaldo, Afonso Liacama. Eu penso que isso é um efeito bastante negativo. Lutar contra a pobreza absoluta, que é a tônica de qualquer governo em Moçambique. Acutilante na interpretação da Constituição da República, Gilles Sistak teve sempre uma opinião diferente que mexeu com o mundo político e de direito. Entre 2006 e 2007, reforçou a tese de que a alta autoridade da função pública era inconstitucional, porquanto o presidente da República não tem competências para criar autoridades naquele nível. Armando Gapuza, então presidente da República, antes da deliberação do Conselho Constitucional, concordou com a opinião, trocou a alta autoridade da função pública com o Ministério da Função Pública. Gilles Sistak defendeu também a inconstitucionalidade do artigo 76 dos Estatutos da FRLIMO, que sugerem que a comissão política orienta o presidente da República. Mas foi a sua recente posição sobre religiões autônomas e a tomada de posse dos deputados que o colocaram no centro das atenções. Em entrevista exclusiva à STVE, Gilles Sistak defendeu que há espaço para acomodar os interesses da RENAMO, nomeadamente a criação de províncias autónomas. Uma coisa são as regiões, primeiro a distração a fazer, outra coisa são as províncias. É claro que a palavra regiões não é prevista na Constituição. Significa que se eu quero criar regiões autónomas, é claro que devo fazer uma revisão da Constituição. Mas se eu falo de província autónoma, é completamente diferente. Por quê? Porque o número 4 do artigo 273 da Constituição, que fala das autarquias locais, das categorias de autarquias locais, prevê que a lei pode estabelecer categorias de autarquias locais superior ou inferior ao nível dos municípios. Significa o quê? Que amanhã o licitador, sem revisão nenhuma da Constituição, pode transformar o distrito em autarquia local ou pode transformar as províncias em autarquias locais. Isso é a base constitucional. Agora, tem uma base legal para fazer isso? Sim. Defendeu também que nenhum deputado da RENAMO perderia emprego por não tomar posse, uma vez que a Constituição da República refere-se apenas à tomada de assento. O único artigo que faz perder o mandato do deputado é este artigo 178 da Constituição nº 2, que diz que você não toma assento, significa que até a segunda sessão da Assembleia da República, se você não vem aqui, você vai perder o seu mandato. Mas isso é na Constituição. Agora, se você toma posse, ou não toma posse, isso não interessa. Quer dizer, até a segunda sessão da Assembleia, você poderia tomar posse. Não há problema. Não é um prato de 30 dias. Quer dizer, o parlamento, o juzador não dizia 30 dias e depois você vai tomar posse. Não é assim. Quer dizer, o único fator que permite a preta de mandato é não tomar de assento. Não é tomar de posse. Agora, o licitador foi além do que previsto na Constituição. Vigilou a Constituição. É por isso que, se a RENAMO não toma posse, para mim, dentro do prazo, tecnicamente, não pede o mandato, não. Porque fazer isso seria violar a Constituição. Agora, se os deputados da RENAMO não vão no parlamento até a segunda sessão, tomar assento. É lá que perde o mandato porque lá está na Constituição. São coisas muito diferentes. Grupos de pessoas depositaram coroas de flores no local onde Gilles Sistaque foi assassinado, assim como na Faculdade de Direito da Universidade Eduardo Monián, onde era docente. No local, o juiz Bilado, João Trindade, associou a morte às últimas declarações do professor. Colegas, estudantes, funcionários da Universidade Eduardo Monián e membros de organizações da sociedade civil, prestaram uma singela homenagem ao concessionalista com uma deposição de flores na Faculdade de Direito. Sem querer, estava a ter algum protagonismo nestes últimos tempos por causa de uma opinião técnica que manifestou relativamente a uma interpretação da Constituição e, portanto, que provavelmente a interpretação é essa que não terá agradado a algumas pessoas. Tenho dificuldade em tentar fazer uma ligação deste crime a outro facto que não seja relacionado com as declarações que o professor Sistaque vinha fazendo ultimamente. Os cidadãos de bem devem se revoltar, devem dizer basta, é preciso reagir e reagir com firmeza. Agora, só nos resta recordar-nos dele em vivo, que é isso que estamos aqui alguns a fazer e ele desapareceu a pessoa enquanto tal, mas ficam os ensinamentos para sempre. Esperemos que seja feita justiça. Parece-me inaceitável e inadmissível que as pessoas sejam violentadas, intimidadas, inclusivamente mortas por terem tido a coragem e a maturidade de se posicionarem publicamente e de expressarem publicamente as suas ideias, seja lá sobre o que for. Eu fui estudante do professor catedrático Gil Sistaque e, bom, a notícia hoje foi um verdadeiro choque. Não estávamos à espera, até porque o professor Sistaque nesta faculdade era, e acho que acredito que será durante muito tempo, o verdadeiro suporte do ponto de vista científico na vertente jurídica em diversas áreas, direito constitucional, direito administrativo. O outro grupo prestou homenagem no lugar onde Gil Sistaque foi baleado, no bairro central, em frente à escola primária 3 de fevereiro. Foi assassinado alguém que em certos momentos em que estivemos portanto no escuro, ele veio para acender o candeeiro. Trata-se de um ato, não é, que revela ser um ato intimidatório, intimidativo, a liberdade de expressão. Os últimos posicionamentos do professor Gil Sistaque não era nada mais ou nada menos que cultivar a dúvida ou suscitar debates na sociedade, até porque isso é o papel dos acadêmicos. O Conselho de Ministros orientou na sessão de hoje o ministro do Interior a esclarecer rapidamente o crime contra Gil Sistaque. O portavoz do presidente da República, que falava pouco depois do baleamento do jurista, condenou o atentado contra Gil Sistaque. Eu queria, através de vocês, expressar o sentimento do governo moçambicano em relação ao baleamento do professor Gil Sistaque, uma figura incontornava na nossa sociedade. O governo reunido em mais uma sessão considera que este ato é um ato macabro e por isso condena veemente e instruiu o Ministério do Interior para continuar as perseguições com vista a neutralizar a neutralizar no sentido de capturar os atores deste ato ao mesmo tempo que espera e aguarda que os atores sejam encontrados para exemplarmente sejam punidos. A polícia ainda não tem pistas dos autores nem dos mandantes do assassinato de Gil Sistaque. O porta-voz da polícia ao nível da cidade de Maputo, Arnaldo Chefe, diz apenas que o crime foi executado por quatro pessoas. A polícia da República de Moçambique ao nível da cidade de Maputo tomou conhecimento de um caso de baleamento e fez seu local e tomamos em devida altura o conhecimento de que se tratava do professor Gil Sistaque e as equipes estão neste momento a trabalhar afincadamente no sentido de apurar as circunstâncias e não só recolher evidências que possam nos levar à captura desses indivíduos que cometeram este ato. Tudo indica que o caso ocorre pela manhã e neste momento as equipes o que estão a fazer estão a tentar seguir todas as pistas com vista a localizar este grupo. É um ato condenável é um ato que a polícia condena fementemente pelo fato de atentar contra a vida de um cidadão e é por essa razão que tal como já estava a dizer na introdução que estamos a trabalhar afincadamente com vista ao seu esclarecimento. Bom da informação que nós também tivemos no local do fato é que tratou-se de quatro indivíduos que se faziam transportar numa viatura que neste momento ainda não podemos avançar dados muito precisos em relação à viatura. Afonso Lhacama diz que foram os radicais da Frelim que mandaram matar Gil Sustak e afirma que Renamo vai se vingar. Ele como constitucionalista foi pegar e até num dos artigos desta constituição começou a fazer a interpretação dizendo até que não seria até autonomia seria até uma autarquia superior com relação às autarquias existentes no país. E ele fazia esta apreciação quer neste evento quer em conversa como acadêmico e não como membro da RENAM. Muita coisa fez a favor deste povo sem saber que teria um destino desagradável. A África é assim por isso queremos trabalhar para nos vingarmos da morte daquele senhor. da morte daquele senhor vai se vingar. O povo vai se vingar. Se os radicais da Ferrimo decidiram matar pensando que isto pode desmoralizar o Jacama ou a RENAM ou ao povo esses radicais estão enganados porque a partir de hoje a partir deste momento que estou a falar se calhar poderei declarar que será não importante meter na Assembleia da República o anteprojeto. Decidir como hoje que tomamos conta daquelas províncias e começarmos a governar. Não há dúvida que aqueles que têm assassinado advogados em Moçambique acadêmicos em Moçambique e tenham sido os mesmos que assassinaram aquele senhor que estava na minha opinião a contribuir para o desenvolvimento humano desenvolvimento político a profundamente da democracia em Moçambique era independente. Por sua vez o presidente do MDM David Simanco diz que a morte de Gilles Sistaco foi encomendada por uma elite política que se sentia incomodada com as opiniões da vítima. Perdemos um grande homem portanto sentimos que este assassinato é uma tragédia nacional e por ser uma tragédia nacional merece um esclarecimento imediato das autoridades moçambicanas para que de fato todos nós como moçambicanos e pessoas que lutam pelo bem-estar possam saber. Portanto nós pensamos de que as várias intervenções suas as apresentações das suas opiniões com relação a várias matérias quer constitucionais quer administrativas irritaram a elite política moçambicana e ao irritar essa elite política moçambicana daí provém a este assassinato bárbaro. Portanto nós condenamos esta forma de fazer política condenamos esta forma de querer dominar o pensamento humano. alguns políticos consideram que o assassinato de Gilles Sistak tem como objetivo fragilizar a liberdade de expressão no país e exigem que os autores do crime sejam responsabilizados. Para os moçambicanos é uma perda irreparável como sabem o doutor Sistak esteve recentemente a ser citado pela imprensa nacional e internacional em virtude de ter considerado que há legitimidade naquilo que são as reivindicações da resistência nacional moçambicana de ter autonomia governativa nas províncias onde saiu vitoriosa nestas eleições. Lamentavelmente sofreu ameaças vímos comentários ofensivos nas redes sociais vímos queixar-se junto da Procuradoria Geral da República porque estava a sofrer ameaças e no entanto as autoridades não conseguiram garantir a sua integridade. O sentimento é de total frustração significa que a liberdade de expressão e a democracia estão a ser postos em causa e tem que haver homens para combater a memória do Sistak e outras vítimas como ele. Não podemos permitir que o nosso país seja gangsterizado pelo Estado da maneira como está. Então, este é um ataque cobarde que pode criar problemas sérios para o país. O calar das vozes daqueles que têm um sentimento que lutam pela justiça que lutam pelo bem do país e não podemos continuar a viver num Estado que seria Estado de Direito quando não se pode ter uma liberdade de expressão, uma liberdade de imprensa, uma posição contrária ao regime. Lamentamos por esta vergonha nacional. É um duro golpe ao Estado de Direito Democrático. Portanto, é difícil dissociar também as últimas interpretações da Constituição que o Dr. Sistak fez sobre as religiões autónomas. Assistimos à diabolização do Dr. Sistak nas últimas semanas da imprensa e pode estar, obviamente, ligado a esta interpretação que fez e isto representa um duro golpe ao Estado de Direito Democrático, ao direito fundamental que é o direito à livre expressão. Portanto, um país destes não se pode conformar com este tipo de crimes. O bastonário da Ordem dos Advogados Tomás Tembana condena o assassinato de Gilles Sistak e promete uma posição dura. Já o antigo bastonário Gilberto Corrê diz que a morte de Gilles Sistak é um retrocesso civilizacional. A Ordem dos Advogados está chocada, está consternada. Foi-se um cultor de direito, um professor de direito, um advogado. Não temos palavras para descrever esta situação. estamos completamente chocados, completamente destroçados. Obrigado. Bem, as circunstâncias da morte, a morte é natural, mas estas circunstâncias, qual é o sentimento e o que é que a classe vai defender para que mais vozes não se calhem? Bom, nós vamos refletir, vamos pensar o que é que nós vamos fazer, porque as circunstâncias em que o professor Sistak foi assassinado. São circunstâncias trágicas, percebe-se logo que alguma coisa não está bem e vamos nos organizar para darmos a nossa resposta da melhor forma possível. A nossa resposta, a nossa posição. Medo de que estejamos a caminhar para um para um país onde pensar de frente de uma certa corrente pode levar inclusivamente à morte. Portanto, estamos a dirigir uma dimensão do retrocesso civilizacional atroz e isso causa, como eu disse, medo, indignação e consternação. E para esta edição, o Noite Informativa traz como convidados os senhores Ercinde Selema, Fernando Gonçalves e António Frangoulos. A todos, muito boa noite, sejam muito bem-vindos. E vamos aqui a nossa análise, este é o tema que marcou o dia de hoje e eventualmente será a notícia do ano. Abriu ontem o ano judicial com o combate à criminalidade como um dos grandes desafios do ano. Nos discursos de ocasião, o Presidente da República e todos os intervenientes da Justiça manifestaram vontade de um combate cerrado, sobretudo este fenômeno da criminalidade. 24 horas depois, o país foi surpreendido com mais uma ação macabra e que teve como vítima o conhecido constitucionalista e professor catedrático Gil Sistak. Ercinde Selema, como é que analisa este fato? Boa noite, obrigado pelo convite. na verdade, é preocupante que no ano em que nos preparamos para celebrar o 25º ano da primeira Constituição democrática, aquele que é, talvez, o mais renomado constitucionalista moçambicano é assassinado eventualmente em virtude das suas opiniões técnicas, sobrinho, opiniões técnicas enquanto jurista, enquanto constitucionalista. Ontem, como bem dizia a Selma, procedeu-se a abertura do ano judicial. Todos os discursos em bom rigor convergiram na premência do combate à criminalidade e por aí além, em concreto, o discurso do chefe de Estado do senhor Felipe Jacinto Nunes é preocupante efetivamente que 24 horas depois, 24 horas depois dizemos isto é força de expressão porque nem chegamos talvez só a metade de um dia, tendo em conta que a abertura do ano judicial foi ao fim da tarde de ontem, o assassinato esta manhã, é mesmo preocupante, é mesmo preocupante e é protótipo de que estamos mesmo regredindo como país olhando para o assassinato do jornalista Carlos Cardoso em 2001 hoje em 2015 parece que regredimos nesse tempo todo nesses 14 anos o que é preocupante e a partir de hoje eu acho que talvez aqueles que estudam isso têm que pensar talvez em atualizar sobre se a profissão de piloto, de jornalista, de investigador criminal são ainda aquelas que encerram o maior perigo de vida porque ser professor universitário eu pelo menos nunca pensei que encerasse perigo de vida mas parece que agora aquele que é professor universitário que pensa diferente do regime que desconstrou a narrativa dominante com cientificidade com pressupostos técnicos eu acho que esse também já se candidata a figurar na lista dos potenciais alvos Fernando Gonçalves olhando para aquilo que foi o discurso do presidente da república na abertura do ano judicial como é que avalia este fato este assassinato de Gil Sistec bom, boa noite eu penso que até parece que há aqui um ato deliberado de contrariar tudo aquilo que foi dito na abertura do ano judicial este incidente ocorre precisamente cerca de 18 horas depois da abertura do ano judicial em que todas as todas as figuras de prova neste país na área da justiça incluindo o chefe de estado reafirmam o seu compromisso com o respeito pela lei o respeito pelo estado de direito que nós em Moçambique somos e parece-me que este incidente ao ocorrer dentro deste espaço de tempo é uma resposta direta de dizer que não independentemente daquilo que vocês pensam nós estamos aqui para contrariar tudo o que vocês queiram fazer o crime organizado está muito mais organizado agora isto sem dúvida nenhuma é obra do crime organizado é verdade que é impossível ou é quase difícil dissociar este assassinato do clima político em que nós em que nós vivemos e e de que o professor Sistak foi protagonista ativo não é por causa daquilo que foi dito em reação ao seu posicionamento e devo sublinhar que é um posicionamento técnico e não político não é aquilo que foi dito nas redes sociais em alguns órgãos de comunicação social por pessoas que até delas se esperam um certo decorum quando tratam destas coisas mas é é sempre bom criarmos uma situação de benefício da dúvida não é muito embora o o peso maior se esteja sobre os recentes posicionamentos do professor Sistak mas é por hipótese podemos aventar a possibilidade de que haja outros assuntos sobre os quais nós não temos conhecimento mas não deixa de provocar horror nas pessoas quando vemos imagens do homem estatelado não é de barriga para o chão com 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 sangue a jorrar pelas costas o que significa que é um ato de cobardia não é porque nem sequer foram capazes as pessoas que cometeram este crime nem sequer foram capazes de enfrentar o homem na cara e fazerem aquilo que iam fazer tiveram que ir pelas costas portanto o próprio simbolismo do lugar a partir de onde se fez se deram os tiros mostra um ato de cobardia indescritível doutor frangulos para aquilo que foi o modus operandi o que é que este assassinato sugere muito obrigado pelo convite com também cumprimentar os telespectadores da STD e aproveitar também apresentar os pésamos à família nuclear em particular e a todos os juristas porque afinal de contas estamos todos de luto e todo o povo moçambicano porque Gilles Sestaque posicionou-se como cidadão moçambicano relativamente ao modus operandos e eu não vou dizer nada diferente do que sempre disse e estamos parante o crime organizado o crime organizado desde os tempos remotos não é da máfia portanto sempre posicionou-se como um poder oculto um poder que está contra o poder paralelo ao poder formal e como poder tem leis assim como o poder formal tem leis e uma das leis principais da máfia do crime organizado todas as famílias é a lei da humerta lei da humerta que é a lei do silêncio quando ela surge ou quando ela é proclamada é proclamada para dentro das famílias da máfia isto é o membro da família tem que manter o silêncio o segredo de tudo o que seja por conseguindo a família mas também também em contrapartida utiliza-se o mesmo princípio para calar os adversários portanto se aparecer alguém que esteja a estorvar portanto a criar calafrios a família a organização não tem outro destino mas não parece que o crime organizado segue rigidamente aquilo que são as suas regras e leis do que o poder formal bom é assim uma das regras de tantas como eu disse é tomar não é todas as instituições capazes de facilitar não é a organização a viver conseguindo numa espécie de lei de funil onde uns tem que fazer dieta até apanhar doenças neuróticas enquanto que outros dançam em cima da boca do funil portanto eles criam um tal poder para transformar não é o poder que esteja contra eles a seu favor no sentido de eles terem não só a facilidade para poder realizar realizar a sua atividade mas como também garantir a impunidade e a influência portanto nós estamos parante este crime organizado é verdade que eu gostaria de subscrever aqui a tese do doutor Gonçalves Fernando Gonçalves na medida em que a investigação criminal também tem as suas regras e uma das regras principais é exatamente a chamada teoria das hipóteses quero dizer parante um crime como este é todo o investigador pega no papel e na caneta na régua e nos quadros como sou eu dizer e começa a desenhar o elenco das hipóteses só que neste elenco das hipóteses é claro que dificilmente se pode afastar postergar desta hipótese podemos chamar a hipótese do ouro do orada qual aquela que tem a ver com os pronunciamentos o tipo de pronunciamento do doutor Gilles de Sitaque e sobretudo máximo relativamente aos últimos pronunciamentos que nós vimos que inclusivamente mexeram com o poder político dominante e até em rota de colisão com aquilo com aquilo que nós vimos portanto em relação ao posicionamento do próprio chefe de estado e isto fez moça na nossa praça com as mídias e políticos a falar sobre isso chefe de estado diz isto e há um outro poder paralelo que diz uma outra coisa e afirma com uma certa categoria que não vai acontecer aquilo que foi dito pelo chefe de estado e o seu digamos interlocutor ou seu parceiro na discussão política portanto esta é a primeira hipótese a hipótese do ouro mas como falível como mortal que o doutor Sitaque era logicamente que pode existir outras razões a investigação é que terá que fazer portanto essa atividade de modo aturado porque ele vamos supor que podia ser um crime passional vamos supor que podia ter até algum problema e digamos que levasse a justiça de contas isto por hipótese não se pode afastar digamos que a prior pura e simplesmente porque eu não gosto desta hipótese porque esta hipótese não é possível levantam-se todas as hipóteses depois são investigadas para se chegar qual delas é que no fato foi por exclusão de partes de hipóteses vai-se chegar a um confinamento em que tem que ficar uma hipótese porque ou é ou não é então tem que chegar a um ponto em que se diga que o ânimos não é a animosidade para cometer este crime a motivação foi esta não pode ser esta e não ser esta ao mesmo tempo e os autores materiais tanto os operacionais falando na linguagem lá da polícia são estes não podem ser estes em meio termo e não ser estes os autores morais os que encomendaram o crime são aqueles então este é o papel da investigação este crime vale a pena dizer que é um desafio aquilo que é o discurso de Estado do chefe de Estado a partir da sua tomada do discurso de tomada de posse aquilo que foi o discurso agora não é na abertura da magistratura judicial não é é é um autêntico desafio e ele tem de mostrar a sua musculatura como chefe de Estado e como magistrado não é da nação é o magistrado número um manda em todos e ele tem portanto todas as competências para poder acionar todos os mecanismos para poder se esclarecer este crime que é um verdadeiro crime de investigação e não de instrução como acontece por exemplo com aqueles que exibem dinheiros nas redes sociais e depois vai-se apanhar aquele é um crime de instrução não de investigação porque a pessoa aposta-se não é se de facto aqueles ali aquele dinheiro não tem justificação possível você não tem por onde muito gabar-se que eu fiz uma investigação porque ele já voltamos já voltamos já voltamos a ser doutor Salema esteve a dizer que esteve aqui a olhar para o Sistak que sempre demonstrou ser uma pessoa serena e a única preocupação dele era de fato eram questões académicas e também o que o doutor Frangos esteve a dizer levantou aqui as hipóteses a hipótese do ouro como me referiu olhando para aquilo que foram as suas últimas aparições medamentos esclarecimentos dados sobre a questão das regiões autónomas e a polêmica que isso gerou pode ou não haver no meio disso alguma motivação bem devo concordar com os colegas na verdade qualquer investigação criminal inicia com a escapitalização de hipóteses ok é bom recordarmos de que quando foi do assassinato eu chamo-lhe assassinato de Sibaciba Macuaco em 2001 Cardoso foi em 2000 houve quem tentasse chamar a colação alegado dos problemas passionais que ele tinha por aí isso tudo era uma estratégia a meu ver de desvirtuar as atenções ou de despistar ou manipular a opinião pública mas depois veio-se a provar que na verdade tudo aquilo eram elementos que não tinham nenhuma fundamentação neste caso em concreto na teoria das possibilidades podemos ter tantas hipóteses neste caso mas já uma que é a hipótese de ouro como ele chamou o doutor Frangoulos que eu diria que no mínimo esta hipótese há de ter um peso de 90% naquilo que é de ser o leque de hipótese tendo em conta o próprio contexto em que isto ocorre tendo em conta o facto de o professor Sistak ter sido uma autoridade no campo de direito constitucional e administrativo aquilo que ele dizia era quase que lei interpretativa naquela área embora ele fosse falível naturalmente não sempre agia de forma acertada mas era uma autoridade e por isso a opinião dele que foi muito forte segundo a interpretação de uma opinião técnica eu acho que não se deve desassociar daquilo que pode ter concorrido para que ele caísse nas malhas do crime organizado que é o que tudo indica tem bons tentáculos aliás foi assassinado na na mais na mais importante ou na na no coração da da do Maputo na mais importante avenida Eduardo Mandel menos de dois quilómetros do gabinete de trabalho do presidente da república exatamente dois quilómetros do gabinete de trabalho do presidente da república então eu acho que é preocupante que tenha sido como foi então concordo com todos os que dizem que esta hipótese é de ter é de ter em conta Fernando Gonçalves o fato deste crime ter ocorrido à luz de dia e no coração da cidade de Maputo não é uma demonstração da força e do poder dos esquadrões da morte que parecem ter-se instalado absolutamente absolutamente e eu acho que isto fragiliza muito o governo este governo que que é recente portanto não não restam dúvidas que isto é uma afronta não é sem sem qualquer sem qualquer mitigação ao ao governo do dia e é uma demonstração de força perdão é uma demonstração de força por parte das redes criminosas perante os poderes estabelecidos e claro eu penso que neste momento devemos avançar para todo tipo de investigações com a mente aberta não podemos reduzir tudo apenas aquilo que são as últimas declarações do professor Sistak muito embora muito embora essa hipótese como já foi aqui referenciada seja a hipótese de ouro mas podemos também estar em presença de criminosos com outros objetivos momento não é para retirar da cena para retirar da cena uma pessoa que se destacou muito pelas suas declarações pelos seus posicionamentos e desviarem a atenção das autoridades é uma outra hipótese também mas para responder taxativamente a sua questão não restam dúvidas que isto é uma afronta ousada ao poder estabelecido é dizer que vocês têm um poder político é verdade mas nós temos o poder de determinar qual é a agenda do dia seguinte neste país E até que ponto é que este assassinato fragiliza o novo governo? Eu já disse que fragiliza absolutamente o novo presidente ainda eu acredito que ainda não conhece todos os cantos da casa como sou eu dizer visitou três províncias do país ainda está no processo de montagem da sua máquina pelo menos esta semana ou esta semana deu posse ao novo vice-ministro do Mar e Pescas nomeou o presidente do Conselho Superior da Comunicação Social e antes deste presidente se sentir à vontade no seu no seu meio como como administrador maior deste estado estão a surgir este tipo com todo tipo de implicações que isto tem implicações diplomáticas implicações nas relações que temos com outros países o professor Sistak era moçambicano por aquisição de nacionalidade mas era de origem francesa e normalmente esses países consideram essas pessoas ainda seus cidadãos então haverá um impacto internacional vai haver um grande impacto no nosso relacionamento com a França em primeiro lugar mas como a França faz parte da União Europeia com a União Europeia também que é um parceiro coletivo muito importante para nós e também como a França também é membro do G8 com os outros países do G8 portanto isto aqui cria um embaraço muito grande ao governo e é muito difícil agora neste momento ver como é que o governo vai se movimentar nisto Doutor Frangules costuma-se dizer que os primeiros momentos da perícia no local são determinantes para esclarecimento do crime qual é que devia ser o primeiro procedimento logo após o assassinato de Gilles Sisteck bom eu infelizmente não vi tudo o que foram peças a serem passadas porque como eu disse eu estava em viagem saí hoje dinheiro mando para aqui mas em tese de um modo geral aqui é o caso com arma de fogo o que se devia fazer também é isolar o sítio é fazer tudo que ter ido no local os envolcos e mais tarde na medicina legal também a retirada das próprias balas eu ouvi aí um pronunciamento que dizia que eram quatro três pretos um branco foi assim como eu vi e que quem teria atirado é o branco é preciso que esta afirmação seja corroborada exatamente com este recolher de de inícios portanto os invocos não é tem que ser todos invocos primeiro de uma mesma arma segundo tem que ter sido percutidos não é pela mesma agulha de arma não e isto a balística faz e para além disso tem empolgadas eu sei que não se faz mas devia-se fazer já se fez em outro tempo quando as vacas fabricavam ou produziam o leite em pó como a gente costuma dizer nos vídeos e devia-se recolher aquelas desde os inícios do panomático eu não sei como é que o carro arrancou dali não é os inícios traçológicos dos próprios sapatos não é que se pode se tiver deixado através destas marcas simplesmente diz-se marcas para não dizer indícios traçológicos pode-se dizer qual é o número e calcula-se mais ou menos a altura dos indivíduos etc o taxista neste caso seria uma peça-chave o taxista não só eu vi um bocadinho que até muita gente assistiu ali um dos que vende creta até fugiu que viu de perto pode inclusivamente fazer a fotografia não é falada quer dizer falada não porque a fotografia é que fala mas eu é que dou os traços falando e depois tem um perito que depois procura desenhar as características dos indivíduos para além disso nós estamos numa era dos ratos e crimes contra a propriedade não parece o feito pensamento do Dr. Frangoulos mas só mais uma pergunta em relação à investigação o que o Dr. Frangoulos está a dizer desde o isolamento do local isso significa que nós que Moçambique pelo menos tem meios para fazer este para dar este primeiros passos na investigação eu penso que sim eu disse isto não foi aqui foi no outro sítio quando tinha ali como comentador o programa do mundo do crime que nós para isolar o sítio é com aquelas fitas que isolam as obras da estrada vermelho e branco vermelho e branco quanto é que custa aquilo eu até dessa vez porque via recolher com as mãos desprotegidas e eu perguntava quanto é que custam as luvas que se vendem aí na farmácia portanto nós temos nós temos meios agora eu estava dizendo estando nós numa era de crimes contra a propriedade e contra as pessoas que têm propriedade eu quero acreditar se estiver enganado infelizmente neste caso concreto a BC deve ter por sua vez câmaras ocultas e quero acreditar que por esta altura já se fez um pedido não é para poder recolher não é as fitas onde estão gravadas as imagens não só duas no mínimo para trás vamos supor 30 dias para trás e uma equipe para analisar para ver não é o capa não é a constante de indivíduos que poderiam estar ali nas redondezas enquanto porque diziam que era a rotina deles tomavam café ali e depois começava o seu dia de trabalho então as câmaras logicamente que se os indivíduos posicionavam do lado do passeio do lado do dentro mesmo da área do do café hão de aparecer ali umas pessoas com uma certa constância eu não queria frustrar algumas diligências mas eu acredito que nesta altura que estou a falar isso já foram portanto incitadas as diligências neste sentido agora roubando a pergunta que fez que é o meu colega se fragiliza não só fragiliza o presidente é um aviso de mau tempo mas o presidente eu já disse presidente é presidente pode transformar esta fragilidade é uma linha de força digo isto porque desculpe porque nós temos estado a assistir de um tempo para cá mesmo o caso Cardoso deixa que eu diga quem fala não é gago não é não foi fechado com sucesso então estamos habituados a que estes crimes sejam crimes sem rosto nunca se chega ao verdadeiro patrão dos crimes patrão é quem encomenda aquele ali que operou é um mercenário do crime até pode ter vindo de fora há indivíduos aí desempregados que partenceram ao batalhão búfalo e outros esquadrões de morte no outro tempo mas o patrão é aquele que encomenda a morte nunca foi esclarecido ora se neste governo não é se esclarecer um crime como este então isto vai se transformar de fragilidade em linha de força por isso mesmo nós aqui o nosso papel é este e o presidente deve fazer jus às palavras do seu discurso daquele que ele fez com o povo moçambicano e que tem vindo a reiterar reiterou agora na abertura do ano judicial que será implacável com o crime e tudo mais então todo o povo está expectativo para ver se de facto não é só letra morta afinal de contas é mesmo um compromisso com o povo moçambicano vamos também acompanhar aquilo que foi o posicionamento de alguns juristas a referir que eles defendem que este é o momento da justiça funcionar e julgar os responsáveis pelo assassinato transmitir a solidariedade pensando que ainda estava vivo fiquei a saber pelas autoridades da saúde que finou só podemos dizer que a ordem e a família dos advogados está pesarosa perde-se uma voz credível uma voz destimível agora temos que aprender das lições que não só em vida mas também pela morte temos efetivamente algumas lições que temos de tirar algumas relações que temos de tirar A liberdade de expressão fica ou não ameaçada a Constação? acredito que não porque até no silêncio no silêncio dele algumas coisas que vão ser ditas acredito que a liberdade não vai ser não é ameaçada pode estar de certa forma tremida mas nunca ameaçada porque haverá muitos advogados que vão defender a justiça vão defender a liberdade de expressão etc o sentimento é de grande choque de facto estamos numa época em que enfim estas situações praticamente tinham desaparecido na nossa sociedade e de repente no meio da Edormundana acontece uma coisa dessa estamos praticamente todos nós chocados tanto a classe académica assim como a classe dos advogados as pessoas que fazem opinião pública é de facto um grande choque o que se pode dizer eu estou profundamente chocado pela ocorrência e espero que se faça justiça não sei o que dizer muito triste mesmo muito mal para o nosso país uma coisa que não deve nem pode existir E noite informativa sai para um breve intervalo voltamos a seguir ainda com as análises até já